Já está rolando as emoções Por ali a fera, sabidinho Não tapa nela, traz ali o Iga Branche Já olhou e meteu por dentro Seria porque o Erda Almena, o guarda-meta Erda belíssima equipe Minha galera Erda Barra Minha galera É o melhor fã Nas quatro olhinhas Um clássico Intermunicipal Trazendo o Luiz Rocha Os donos da casa E a belíssima equipe da Barra Que sem dúvida alguma Vão contemplando o torcedor Com esse show Nas quatro olhinhas A sereia está com um sorriso largo De orelha a orelha Porque ela vai prestigiando o melhor futsal Olha lá, virou o goleiro olhinha Arredondou, sabidinho Deu bobeira, pode pintar o primeiro Perú bateu Em cima do goleiro Chegou batendo O guarda-meta da equipe Do trem BB Salvou a trajetória Por ali o O Fabrício Vai acontecendo e você vai se ligando Nas melhores emoções O melhor Eu não tenho dúvida Tá aqui galera Quem vem é o Jonas Estou risquendo Balançou Botou por dentro É É minha galera Já autorizado Ou seja Número 31 Número 31 Já nas quatro olhinhas Vindo aqui no setor direita Marcação Alain Alain Cléus Bernaldo Não tapa nela Faz abertura Tá valendo Tá legal Olha o toque Mas o pivô Ninguém encostou Pra fazer a batida Por ali a recuperação O lateral tá confirmado Pra equipe Do trem BB É você ligado As emoções Do futsal acontecendo Em algum nível Olha o toque Ela foi pra fora Vai fazer Recupera a posse de bola Gabriel Faz o toque Olha lá Bateu cruzado Explodiu na trave É galera Já não valia mais nada Bernaldo Ela dominada Ele olha Ele procura Não tapa nela Houve falta no lance Por ali o ato Viu Parou E marotou Portanto A falta pertence Ao time do Ajax É bola rolando É show Olha lá Essa bola passou Na cara do gol E foi morto É o melhor futsal De um lado O trem BB Representando Noiróxia Maranhão E do outro lado O Ajax Lá da Barra Tá valendo Olha lá De primeira Bolão Ataquei bateu Sensacional Daniel A fera Né galera Ninguém Catatau É Por aqui A comandante Larissa Tentando Diz que é Patavisa Quarta-feira Que é o atual campeão Palmeirinha Vence Temos também Por aqui A Keilane Também ligadinha Ela que ganhou O prêmio Da jogadora Mais Mais bonita Amigo De baixão grande Tá brincando Vem bolão Escorregando Fechou Acontecendo A Naira Também veio Vem bolão Pra escorregar Em direção O gol do guarda Meta Daniel Olha lá Pode pintar O bom momento Pode pintar O empate Pode pintar O gol de empate Já com ela Na expectativa Pra cobrar Por ali O que o O que o Autorizado Olha lá O goleirão Bateu Pegou embaixo Ela foi embora É Bola rolando É show Minha galera É E os meninos Do Ajax Vai sendo comandado Por uma técnica Isso é interessante Isso é bacana A presença feminina É sempre importante Em todos os setores Tá valendo Por aqui O camisa Medusa Tramou a jogada Pra ali Olha lá Bateu É louco Gol É Deles De novo Peru Camisa Número 1 Bateu Cruzado Pra fazer O segundo O segundo O segundo Do Ajax Olha o Alan Tá valendo As emoções Por aqui Grande Jarbinho Vai acontecendo E você vai se ligando Olha o toque Pro Kio Recupera a posse Tá valendo Recupera por ali Mais uma vez O Bernal Não tapinha nela Sabe de Deixou um pouquinho Mais atrás O Funzal galera É o esporte Que é pra praticar Sem dúvida Alguns toques Desenvolvendo Os toques rápidos Olha lá o toque Essa bola foi Pela ali No fundo Ali o Gabriel Peru Peru Camisa Número 11 Ele olhou e deu Tapinha nela Já passava Como opção Tem deixadinha Tem Gabriel Olha o Gabi Olhou Arredondou Trazendo ali O camisa Do Lúcia E o Jornal Tentava por ali Mas o Gabriel Foi pro chão O ato paralisou E marcou E a troca Foi mais ou menos Assim Saiu o Peru 1 E entrou o Peru 2 Segue rolando As emoções Gabriel Deixou um pouquinho Mais atrás Traz ali O Peru Noites O Peru Tem ela dominada Rolou pra Gabi O Gabriel Domina A deixadinha com ele Com o Peru O Peru Deixou com o Renan Olha lá É galera É tiro de canto Vai sinalizando Por ali Do árbitro Por ali Amarrando o cadastro Do tênis O Gabriel Já tá autorizado Olha lá o toque O goleirão Virou linha Virou linha Olha lá Essa bola é perigosa Arredomina Olha o 3BB Arredomina o Fuboca Fuboca acabou de entrar Pro jogo Pra poder tomar conta Do setor Defensivo A quadra de defesa Por ali Tem ela O Bernaldo O Bernaldo Olha Manda seguir O toque é feito 2 a 0 Vai vencendo A equipe visitante Olha o Fubaco Tramou Arredondou De primeira Olha lá o Fabrício O toque Pode pintar um bolão A entrega feita Peru Recupera a posse de bola Essa bola vem alta Pro alcance do Gabriel Etapa inicial Os últimos minutos Vai escorregando No cronômetro do árbitro É bola rolando É show hein galera Tá valendo Tá em jogo Vai acontecendo E você vai se ligando Domina por ali O Bernaldo Aí entregou Pro Quio O Quio Vão tentando Confundir E a equipe Do Ajax Doidinha Pra pegar o contra-ataque Tá valendo Olha lá o toque Vai trabalhando A equipe Do trem Dominou Bateu Explodindo Na marcação Essa bola É caprichosa Galera Essa bola É caprichosa Tá valendo Tá legal Olha lá o toque Por ali o Quio Deixou com o Bernaldo Bernaldo tenta a projeção Com ela dominada Faz o toque Quio Na quadra de ataque Olha lá o toque A abertura Essa bola saiu É lateral Vai sair o Renan E vai entrar O Maranhão Ou seja O Jonas Seria da Bramba Tem bolão escorregando Tem peru Com ela dominada Olha lá O Gabriel Escorregou De tremeiro É bolão Valderrama Recuperar a bola Tá valendo Olha lá o toque Ele perdeu Teve tudo O Bernaldo Pra deixar um pouquinho Olha lá o Peru No toque Essa bola vai saindo Pela ali de lado É lateral Que pertence aí A equipe Do Ajax Vai vencendo Pelo placar De dois a zero Autorizado Tá valendo Recupera Saiu com o Bola e tudo Por ali o Aft Já tinha parado E marcado Tá legal Quio Ele pede pro goleirão Se mandar Ele pede Ele O goleiro Olha lá o toque Abriu o espaço Cabo o tiro Pra fora Que pancada Erro do garotinho Que o Não toca essa bola Acabou escuregando Lateral Já autorizado E cobrado Goleirão Fabrício Virou ali Quando nesse exato momento Aponta o centro No final do primeiro tempo É isso aí galera Final do primeiro tempo A onda A equipe do Ajax Vai vencendo Pelo placar De dois a zero Vamos começar aqui Com o autor dos dois gols Piru Um Ele o garotinho Que traz o número 11 Descreva a satisfação Marcador e ampliou Boa noite Boa noite Ah É uma experiência Muito feliz De estar aqui Saímos de muito longe Que barra do corda Cheguei muito cansado E estamos fazendo um bom jogo Fico feliz De ter feito o dois gols E é isso Seguir em frente Para sairmos com a vitória daqui Piru promete mais gols Para o segundo tempo? Ora Prometo sim Valeu Opa Valeu Piru Esse é o repórter Galvão Mandando direto Para o canal Baldo Altemar Se liga com a gente galera É isso aí galera Final do primeiro tempo Aqui na quadra Poloesportiva De Luiz Rocha Maranhão A onda A equipe Lá da barra do corda Vai vencendo o trem bebê Pelo placar de dois a zeros Meu parceiro Bernardo Na tua percepção O que você acha Que faltou Para a equipe do trem bebê Sair com o resultado Um pouco melhor Nesse primeiro tempo Boa noite Boa noite Boa noite Galvão Eu acho que faltou Um pouco mais de paciência Principalmente na marcação Nosso jogador Estão pressionando Mas as vezes Eles estão muito dormindo Na marcação Precisa se concentrar mais A gente está jogando bem Com a bola Mas com a marcação A gente está falhando muito Creio eu Que se a gente tiver Mais oportunidades Se concentrar mais no jogo Trabalhar mais a bola A gente vai achar os dois gols O goleiro linha Está funcionando bem Mas os caras Às vezes Estão sem paciência Para afunilar Mas creio eu Que a gente vai achar Esses dois gols E buscar esse empate Valeu Valeu Garotinho Esse é o Repórter Galvão Mandando direto Para o canal Baldo Altemar Falou aí no menino Bernaldo Camisa número 7 Vamos que vamos Né galera Se inscreve com a gente E aí E aí Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Obrigado.